É, rapaziada, a doutora Deolane e suas irmãs voltam totalmente doidas da balada. Fica comigo aqui que você vai assistir tudo que elas fizeram. Olha aqui. Gente, tá caindo. Tu bebeu o que que eu não bebi dessa bebida? Foi Deus que me deu. Meu sapato, minha unha. Aprendi esse passeio pra ter fã. Deus me livre, eu nunca fiz esse passe na minha vida. Foi assim, mentirosa. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Sai da minha unha, foi Deus. Eu tirei a maquiagem hoje, Jesus. Eu tirei e Jesus me deu meu cabelo, minha unha. Que paguei a Deus. Eu não. Que paguei a Deus. Eu mesmo não. Certo que paguei. Vai fazer tuas publi não. Vai. Obrigada, Deus. Senhor, eu me perdoa. Me perdoa, Senhor, eu me sujei. Me perdoa, Senhor, eu me perdoa, Senhor, eu me perdoa, Senhor, eu me perdoa. Eu me perdoa, Senhor, eu me perdoa. Meu Deus, Senhor, eu me perdoa. Meu Deus, Senhor, eu me perdoa. Aqui, ó, o vídeo, eu tô me perdoa. Eu faço a cabeça. Vou ligar aqui, ó, amanhã eu vou ligar e vou tomar porque Deus disse que é meu também. Onde? É, amanhã eu vou tomar banho porque é meu também. Deus disse que é meu. É, é meu quarto. Não, é meu também, mas eu não vou tomar banho. Olha o que ela fez. Tu não fez nada de errado o quê? Hoje eu não beijei ninguém. Todo mundo queria que eu beijasse, eu não beijei ninguém. E Deus, ó, deu pra tu e tá pra nós. Ó, bora pular na piscina, nós dois. Deus me defenda, Dayane, é cinco e meia da manhã. Eu te amo, meu Deus do céu. Dayane, solta esse copo, Dayane. Nós tem um móvel. Que móvel, Dayane? Um móvel da piscina, Dayane, é o móvel lá. Qual? O móvel. O que é que tem um móvel? O móvel da piscina, o móvel. E não era pra ter um copo? Não. Me dá esse copo. Me dá esse copo. Tu nunca viu cachaça, não, filha da gota. Eu vi. Me dá esse copo. Eu levei. Me dá esse copo. Me dá. Alto, lá, vai. Eu queria o dia. Eu queria o dia pra meu coração. Eu vou ver o que ele ama. Você não ama mais o que ele ama, de verdade. Só um dia eu irei na casa dela. Gente, esse cara. E ficando até o pão. Esse cara. Eu não vou nem chorar, porque eu não vou nem falar. Mas eu vou falar. Quem é de verdade, sabe quem é de mentira, tá? Álvaro, passa o filtro Paris, por favor. Tá?